Vem, vem brilhar, mais ser, uma estrema sobre o sol Estrela, mais ser, mais brilhante do que o sol Vem, 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 vem Vem brilhar mais ser Ou mais tema sobre o sol Vem brilhar mais ser Mais brilhante sobre o sol Se gostar mais ser Deus no céu, na terra Diga o pai, o pai, o pai, o pai Diga o pai, o pai, o pai Diga o pai, o pai, o pai Diga o pai, o pai, o pai, o pai Diga 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 o pai, o pai, o pai Obrigado.